O Ginásio do SESI foi novamente o palco de mais um espetáculo do basquete. Pato e Campo Mourão se enfrentaram pela segunda fase do Paranaense. A torcida vibrante deu apoio à equipe que já liderava o estadual. Na primeira etapa, o Pato venceu com o dobro de pontos, 28 a 14. Manteve no mesmo ritmo no segundo tempo que terminou 44 a 31. No intervalo, como em todos os jogos, espaço para apresentações artísticas, neste caso, a presença da dança. No terceiro tempo, o Pato manteve a vantagem e concluiu a partida com mais uma importante vitória, 88 a 56. O Pato lidera o Paranaense, em segundo, Ponta Grossa, e em terceiro está o Londrina.